O STJ determinou a retomada de ação penal contra o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. Pimentel foi denunciado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele é acusado de receber propina durante o período em que foi titular do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Em outubro de 2016, a Corte Especial do STJ entendeu que o processamento da ação penal dependeria de autorização da Assembleia Legislativa. Mas no último dia 3, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não era necessária a autorização legislativa para abertura de ação penal contra governadores por crime comum. A Corte Especial do STJ seguiu o mesmo entendimento. Com a decisão, o tribunal deverá decidir sobre o recebimento da denúncia do Ministério Público contra o governador Fernando Pimentel. O relator da ação penal é o ministro Herman Benjamin.